Às vezes você escuta uma música, a música traz lembranças, né? Aí você lembra de um ex, de uma coisa assim, porque às vezes quer ligar pra pessoa. Não é pra ligar não, tá, gente? Não é pra ligar mesmo. Porque às vezes esse ex não lembra nem de você que dirá da música. Pô, essa música é maneiro. Essa música me lembra, sabe o quê? Fashion adolescência, entendeu? Aquela festinha que juntava neguinho, você pode dizer, até aquela musiquinha da colher, né? Botava na colherzinha na boca, encostava na molezinha pra poder pegar a molezinha. O carinha que ficava com a colher, ficava encalhado, né? Eu gostava dessa brincadeira. Gostava daquela outra da maçã também. Eu botava uma maçãzinha aqui na boca, assim, ó. Ia fazer um negocinho assim. Até a maçãzinha ficava sonso, a maçãzinha escorregando, até dar uma espada na besta daquela mulher, né? Gostava dessa parada, gostava mesmo. Essas mulheres antigamente eram assanhadas. Eu gostava mesmo. Pô, tô lembrando aqui, tá me dando uma coisa saudosa, um saldozinho aqui. Tô lembrando até de uma gatinha que eu pegava dedé. Larguei essa mulher, essa mulher sofreu por mim, entendeu? Eu até tive aquelas paradas, depressão, caralho, velho. Entendeu? Depois que eu larguei essa mulher, eu tava pensando aqui agora que eu tô fazendo nada, eu tô solto. De repente eu vou dar até uma mensagem pra dedé, né? Falando, pô, dedé, qual é? Tá pensando em fazer o que hoje? Pô, que eu venho essa mulher outro dia, velho. Pô, tem uns, sei lá, oito anos. Pô, vou até mandar uma mensagem aqui, de repente, pra dedé, manda. Dedé. Pera aí. O número de ser maluca? Eu tenho um número de ser maluca ainda, velho. Olha aqui, ó. Dedé. Olha aqui, ó. Dedé. Tô querendo, pô, dar um rolé. Rolé, maneiro. Vou rolar com você, dedé. Quer fazer até uma poesia, né? Esperar essa maluca me ligar, que ela vai me ligar com certeza. Pô, enquanto eu tô supervisando as mulherzinhas aqui, ixi, chegou mensagem de dedé já, pô, dedé tá ligado, hein, velho. Quem é a porra maluca? Ela é mó maluca, velho. Quem é, pô, não fode. Falou que sofreu o calhão, agora vai ficar quem é. Porra, vacilona. Vou botar aqui, qual é a vacilona? Esqueceu o que a gente comeu, velho? Durante algum tempo? Te trouxe prazeres, velho. Tem alguma música do casal? Não, né? Porque ela gosta de sertanejo, ela gosta de rock, então... Esse casal tu vai se separar já já, sabe? Não. Tem uma música especial, tão seu, do Skank. Eu me lembro que na minha época, quando eu conheci Casalberto, a música da gente do casal era aquela... Era com o Beatle, 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 era... Rei Jude. Adorar essa música. Sempre que eu escuto Rei Jude, eu lembro de Casalberto. Era uma época boa mesmo, que a gente se divertia, beijava, passeava, namorava, fazia tudo. Eu adorava escutar Rei Jude. Até hoje, quando eu escuto Rei Jude, eu lembro de Casalberto. Eu só tinha problema pra entender a letra. Eu tentava catar um negócio de inglês, mas nunca conseguia. Eu sabia que eu sei a parte do Rei Jude, porque Rei Jude é oi, Ju. Aí eu lembrava... Então, toda vez que eu escuto Rei Jude, eu lembro de Casalberto. Depois que Casalberto foi mexendo meu saco, aí foi mudando as bandas todas, foi sério. Aí saiu de Beatle, foi pra outra coisa, mas vai a eletrônica mesmo. No final, a gente já tava um dando na cara do outro. Casamento já tinha acabado. Mas no início era Beatle mesmo. Gostava muito do Beatle. Beatle e Rei Jude. Gostava dos dois. Rei Jude e Beatle. Negócio de música de casal, tem que tomar cuidado, porque às vezes a música não é do casal. Às vezes a música é de uma pessoa do casal que escolheu sem informar o outro que tava escolhendo essa música. Você decretou que a música é do casal. Quem disse, gente? Às vezes não é, às vezes o outro não gosta. Tá escutando, Lucas? Você... Lucas? Você não lembra que música é essa, não, Lucas? Você não lembra que música é essa, não? A gente, na festa americana, quando a gente se conheceu, que você me puxou num canto, e eu pediu pra ficar com você e você pediu pra ir no banheiro, eu fui atrás de você no banheiro, se você se trancou no banheiro, não lembra? Eu rombei a porta do banheiro. Não lembra? Que aí você saiu, eu fiquei a festa inteira atrás de você. Como que você não lembra, Lucas, dessa música? A música é nossa. Do filme do Tom Cruise. Hã? Você não lembra dessa festa? Você vomitou. Isso. E eu te beijei muito doida. Você não tá lembrando? É a festa americana, antigamente, Lucas. A gente se gosta até hoje. Seu louco. Olha aqui, botar mais um pedaço. Lembrou? Isso. Claro que você lembra. Eu achei que você não fosse lembrar. Eu lembro que você falou pra mim que foi inesquecível, que essa música era inesquecível pra gente. Como é que o inesquecível não esquece, Lucas? Inesquecível não esquece. O que eu acho legal é que música, às vezes, ela muda o estado de espírito da pessoa. Às vezes você tá triste, tá chateado, aí você escuta uma música, aí você fica alegre. Aí transborda de alegria. Eu acho isso legal. Ai, que saco! Tô tentando esvaziar essa boia e não consigo. Coisa chata. Gente, queria dividir um negócio com vocês que eu tava pensando aqui sozinha, tomando um sol. E que eu, outro dia, levei uma apunhalada pelas costas, que eu tinha uma melhor amiga. Aí eu levava ela pra tudo que é canto, né? Apresentava ela pra todo mundo, pra Rádio Socialista, eu apresentava pra... Eu entrava na área VIP comigo, eu entrava em tudo que é lugar comigo. Aí, outro dia, um cara começou a se apaixonar por... Eu comecei a me apaixonar por um cara, na verdade. Né? A gente teve uma coisa meio fall in love, esse maré, que é logo de cara eu fiquei afim dele. E ela, falsa, minha amiga, ficou afim dele também e roubou ele de mim. Eu peguei nunca mais olhei na cara dela, mas não olhei mesmo, porque eu achei escroto isso que ela fez comigo. E ela agora tá arrependida, querendo me ligar, querendo falar comigo, querendo voltar a nossa amizade. Não quero! Aproveitando aqui o Multishow pra mandar esse recado pra você. Não tô afim, não quero. Agora que eu tô na mídia, você tá atrás de mim. Não tô afim. Entendeu? Eu, hein? Tá maluca. Mas eu agora me descobri, eu não tô mais saindo na noitada, porque na noitada tem muita gente falsa, muita gente intrigueira, que só é amiga da noite. Da noite. Tô agora, tô mais quietinha, me descobri, sabe aonde? No samba. Agora, minhas divas não são mais Rihanna e Beyoncé, são Alcione e Bete Carvalho. Existe também o contrário, né? Da pessoa que não quer ficar legal. A pessoa como já não bastasse a tristeza da vida, ela escuta uma música triste pra cavucar a dor pra sofrer. Ela gosta de sofrer, gosta de chorar, derramar, ficar sofrendo, aquela coisa. Tem gente que é assim, né? Chato. O que tá acontecendo comigo aqui, cara, é que eu me apaixonei por uma mulher, e essa mulher não se apaixonou por mim, cara. E eu tô aqui encalacado nesse sentimento. Entendeu? Eu tô sofrendo. Então eu escuto essa música, que tá tocando de fundo, entendeu? Pra quê? Pra me ajudar nesse sofrimento, que é fazendo o quê? Sofrendo mais ainda. Que é o que eu gosto de fazer. Entendeu? Eu fico chafurdado dentro dessa porra. Entendeu? E fico sofrendo por causa dessa mulher. Eu tava até... Essa música, eu vou pegar essa música e vou escrever pra ela. Eu escrevi aqui um pedaço, que eu gosto dessa Whitney. Tá aqui, ó. Eu só estaria no seu caminho, então eu irei embora. Que é o quê? Que é na base do suicídio mesmo. Eu tô a ponto de me suicidar com essa mulher, cara. Essa mulher não olha na minha cara. Entendeu? A outra coisa é a seguinte, ó. Mas eu sei que pensarei em você, em cada passo do seu caminho. Daqui pro nosso lar. Só pode ser. Foi o que a Whitney quis dizer. Entendeu? Se eu for me suicidar, essa frase é isso. É daqui até o nosso lar. Você entendeu? Aqui, ó. Eu sempre vou te amar, eu sei que eu vou te amar. Você é minha querida. Olha que bonito. Você não dá valor. Entendeu? Essa mulher não deu valor. Olha aqui. Doces, amargas, lembranças são tudo que eu levo comigo. Porque essa mulher, ela era safada. Entendeu? Ela era safada, ela era ordinária, ela era filha da mãe. Era o que ela era. Entendeu? E agora, como é que eu tô aqui, ó. Sofrendo. Entendeu? É isso que acontece. Eu não vou escrever carta pra essa mulher, porque essa mulher tem carta que não lê carta. Essa mulher é insensível. Eu vou fazer uma cara pra ela aqui, ó. Vou gravar um vídeo que vai virar viral na internet, ó. Uma cara aqui, ó. Sofrendo pra ela. Deixa eu levantar aqui, ó. Ó. Ó como é que eu tô. Ó como é que você me deixou, ó. Ó como é que você me deixou. Gosto dessa música, ó. And I. And I. Ó. E a vontade que eu tenho de morrer, sabia? Morrer e me contar com essa Whitney. Me contar mesmo com essa Whitney. Morrer, não. Morrer, não. Acabou. Palhaçada. Desligar essa porta dessa música. Ficar correndo até de sofrimento, não. Acabou. Tem gente que usa a música pra se conectar com o mundo espiritual, né? Pra baixar um santo, né? Ou entrar na coisa do eu lírico, né? E tem gente que deixa um shuffle, né? O playlist vai tocando, a que vier é um sinal. Tudo que é tipo de música me agrada. Por exemplo, a música, deixa eu ver, a música juntada, né? O dance, né? O pop. O pop eu adoro, né? Porque a música juntada, na pista de dança, eu fico juntada também. Ó, aproveito pra... Eu vou esbarrando na galera, eu fico solta. Acabo me fazendo. Eu gosto mesmo. Aquele pisca-pisca, também me destoa um pouco, né? Despista. Eu adoro. A música lenta, quer dizer, de acordo com a música vai mudando, eu vou mudando as minhas estratégias, né? A música lenta pra mim me quebra um pouco, porque na música lenta a pessoa tem que ser selecionada pra dançar. Eu acabo não sendo. Mas, em compensação, na música lenta geralmente diminui a luz. Aí fica um lústico-fusco, eu fico quietinho no cantinho, eu acabo me saindo bem. Um ou outro me escolhe. Um aventureiro, né? E aí é isso. Gosto muito também do heavy metal, que o heavy metal é aquela bateção de cabelo, se eu solto meu cabelo, eu fico perdido no meio daqueles punks. Adoro. Gosto muito. O forró, deixa eu ver. Forró eu não gosto não. Lembrei. Que forró tem que ficar coladinho cara com cara. Aí me quebra.